O que é a Bíblia na TV? Eu estou em contato com a querida irmã Fernanda, a Fernanda de Ipuan, que é quem alimenta o nosso, abrindo a Bíblia, o nosso Facebook, abrindo a Bíblia, barra Facebook, você pode entrar e a Fernandinha, aproveite também para mandar um abraço para a Fernandinha, que eu não tenho tempo de alimentar os meus e-mails, nem o meu Facebook, e ela gentilmente nos dá esse apoio. Eu gostaria de perguntar sobre o nome de Jesus em hebraico, Yeshua. Eu vivi em Israel por 11 anos, que bom, e lá fiz bastante pesquisas pessoais bíblicas, junto a amigos israelenses, muito queridos, que eu convivia constantemente. Muito bem, é um prazer muito bem, é um prazer muito grande. Shalom, mashlomer, anissamer meod. Estou realmente muito feliz, estou fazendo uma saudação à nossa companheira, perguntando como é que ela está, e dizendo da alegria de tê-la conosco. De tudo que eu aprendi sobre aquela cultura, costumes e língua, eu concluí que o nome mais correto de Jesus em hebraico era Yeshua, que significa salvação, ou I-e-o-shua, que seria, no caso, o nome de Josué e não Jesus. Apesar de, em Israel, todos se referiram a Jesus como Yeshua, em hebraico não tem um nome próprio como Yeshua, com as letras Yud, Shin e Vav. Realmente eu não conheço, Jesus tem mais um Aim no final daí, Yeshua, como Ye-o-shua, Ye-o-shua, Jesus, Ye-o-shua, Josué. Muito bem, aí ela acrescenta aqui, conversando com uma amiga e aluna minha, que era professora de literatura e língua hebraica, ela me explicou que Ye-o-shua, em hebraico, é uma sigla que foi criada pelo Sinedro, o Sanedrin, com N no final, muita gente coloca M, mas aqui no original Sanedrin é com N. na ocasião do desencarne de Jesus, porém isto não é explicado por lá, aliás, teriam que dar muitas explicações, não? realmente, e o significado desta sigla é, se excluirá o nome dele da nossa memória, essa é a expressão hebraica, que significa, se excluirá, Im-i-cha, no futuro, né? Et-shimô, o seu nome, ou o nome dele, Me-ra-zikaron, da lembrança, ou da memória, ou da nossa recordação, Shelano, que é nossa. Ou, ainda, se apagará o nome dele, de nosso conhecimento, familiaridade. Im-i-cha-ki-et-shimô, ma-hi-caro-mi, não, mi-caro-tei-no, é, nosso conhecimento, da nossa familiaridade. Ou, ainda, que seja esquecido o seu nome e sua memória, Im-i-cha-shimô-ve-zikaron. Bem, se eu estiver equivocado, quanto a isso, eu gostaria muito de ouvir as explicações do professor. Eu quero aprender, cada vez mais, um abraço fraterno. Gabriela Junqueira Balaciano. Olha, Gabriela, eu fiquei muito feliz com o seu e-mail, eu acho que temos muito que trocar ideia, você não me falou aqui onde é que você mora, eu estou até indo para os Estados Unidos agora, eu queria avisar, agora é o mês de março, do dia 12 ao dia 20, eu tenho uma conferência em Nova York, lá com a... na cidade, no Centro Espírita da Norma, Guimarães, lá em Nova York. Depois eu vou para a Maryland, para que se alguém estiver interessado, com a Sônia Dói e o José da Silva. depois irei para a Virgínia. Então, são três estados dos Estados Unidos que nós vamos fazer três seminários sobre reencarnação, sobre Cristiano de Imprimitivo e sobre a mediunidade de Paulo. Então, eu não sei se você mora lá, você não me mandou dizer mais nada, mas eu gostaria muito de a gente conversar pessoalmente, falar um pouco de hebraico e tudo mais. Mas vamos ao que você realmente colocou aqui. Olha, querido, você sabe que o judaísmo, a língua hebraica é uma língua muito cabalística, sobretudo no quarto nível de interpretação da Torá. Aquele pomar que eles colocam, que é os quatro níveis de interpretação da palavra pomar em peça, que significa aqueles pexate, que é o primeiro, remês, que é a palavra pardês, no caso pomar ou jardim, que é usado cada um, é o P, R, U, D e U, S, como níveis de interpretação da Torá. E esse nível que você está colocando aqui, essa forma de, como você coloca, de acróstico, de sigla, essa é uma forma muito natural do hebraico. Tem muito isso nas interpretações do código da Bíblia, porque cada letra em hebraico tem um equivalente, ou corresponde ao número. Então, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, essa colocação tem muita lógica, porém, a gente vai aprofundar um pouquinho isso na segunda parte do programa. Não saia daí, que no minuto nós estaremos de volta. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí